Márcio Gomes troca a Rede Globo pela CNN Brasil. Olá, eu sou Mayara Macedo e trago os principais destaques de hoje. O jornalista Márcio Gomes trocou a Rede Globo pela CNN Brasil. O jornalista construiu uma trajetória de 21 anos no jornalismo da Globo. Ao longo de sua carreira, ele passou por quase todos os programas jornalísticos da emissora. Agora, Márcio Gomes será o principal nome na expansão da CNN no Brasil. De acordo com o CEO da CNN, Douglas Tavolaro, o ex-global comandará um programa diário. Na noite deste domingo, o neto do sambista Neguinho da Beija-Flor foi morto a tiros em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Gabriel Ribeiro Marcondes, de 20 anos, estava em um baile funk no momento em que foi baleado. O jovem chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. De acordo com a polícia militar, a morte de Gabriel aconteceu durante um confronto entre a corporação e criminosos. A PM não informou se os disparos partiram dos agentes ou dos bandidos. Manifestantes de esquerda incendiaram duas igrejas em Santiago, no Chile, durante protestos. O ato marcou um ano das revoltas que aconteceram no país no final do ano passado. Durante o domingo, além dos incêndios nos templos religiosos, uma estação de metrô também foi incendiada e um grupo de pelo menos 300 pessoas encapuzadas atacaram uma delegacia. Em diferentes regiões da capital, foram registrados saques a supermercados e barricadas. No dia anterior, o governo e vários políticos fizeram pedidos para evitar a violência. Neste domingo, um show na cidade de Tailândia, no interior do Pará, reuniu uma multidão. Nas imagens divulgadas pela cantora Mariana Fagundes, que se apresentava no local, é possível ver centenas de pessoas aglomeradas e sem máscaras. A apresentação desrespeitou todos os protocolos para combater a Covid-19. A assessoria da cantora respondeu que o evento foi o primeiro após oito meses de isolamento e disse ainda que estados e municípios é quem devem adotar medidas de segurança. Essas foram as nossas principais notícias. Continuem acessando o Pleno.News.